Boa tarde, chá comigo! Estou de volta com mais uma live. Hoje minha convidada especial é Patrícia Herman. Nós vamos falar de coisas interessantíssimas que você não pode perder, tá bom? Então fica aqui comigo. Mas antes de tudo, eu quero agradecer aos nossos amigos, meus seguidores, as minhas seguidoras que me acompanham aqui, que me dão esse privilégio de ter a companhia de vocês todas as lives. E hoje eu tenho muitos agradecimentos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o pessoal do Bazar do Bem, lá do Rio Grande do Sul, em que a Patrícia Herman é a líder lá, a pessoa responsável pelo Bazar do Bem, que fizeram uma doação bem generosa para o meu projeto da Rifa Beneficiente, lembra? Então, oi Patrícia, tudo bem? Já vou te chamar. E vou aproveitar para agradecer o pessoal do Bazar do Bem, né, por essa doação. Quero agradecer também a equipe do doutor Sérgio Alves, que esteve ontem conosco, não é verdade? E quero também aproveitar para dizer o seguinte, sabe aquele pretinho que eu sempre falo dele? Amanhã ele vai estar no Altas Horas com o Serginho Grosman, vocês não podem perder. É, o meu pretinho foi entrevistado pelo Serginho Grosman e o programa vai ao ar amanhã, no sábado, tá bom? No horário normal do programa do Serginho, tá? Altas Horas, vocês não podem perder. Quero agradecer as minhas amigas aqui do meu grupo, Anny Papalexion, né, do grupo Garotas Unidas, as meninas do grupo do WhatsApp, amiga, sua louca! As meninas do meu grupo, né, quero ver fazer melhor, as guerreiras pelo mundo da Ana Maltia e todas as outras pessoas que me acompanham aqui. Essa semana que vai entrar, nós temos coisas interessantíssimas vindo por aí, você não pode perder. E hoje nós vamos falar de um assunto que muito nos interessa, né? Porque quem é aí de vocês, principalmente as meninas, que não abrem de vez em quando o seu closet, o seu armário, quando você tá pronta pra sair pra uma festa ou alguma coisa do tipo, ou mesmo pra night, tá aquele armário cheio de coisas e você fala assim, ai, não tem nada aqui pra eu vestir. Eu sei muito bem o que que é isso. Oi, Fátima, querida, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. É boa noite no Brasil, né? Então, essa live é justamente pra essa mulherada que tem esse closet cheio de roupas, às vezes roupas maravilhosas, mas ela abre e diz assim, ai, não tenho nada pra vestir. Vou sair, vou num date, vou sair aí com um gato e não sei o que eu vou vestir. Bem, com certeza você tem peças bem legais aí no seu armário, mas que está perdida nesse mar de roupas, não é verdade? E aí você acaba esquecendo que tem, seu armário, seu closet tá acumulado de roupas que estão aí, ó, há anos, e você não tira, não doa, não faz nada? Vamos fazer aqui, aprender a fazer um detox do nosso closet, não é verdade? E, muito mais importante, nós vamos conversar aqui, a Patrícia Herman vai nos dar dicas, né? De algumas coisinhas assim, alguns pecadinhos que a gente comete na hora da gente se vestir. Vamos falar disso também. Oi, Trícia, querida, tudo bem? Sandra Camargo, um beijo, querida. Chegou, né? Então, gente, eu vou chamar já, já, a Patrícia Herman, tá? Ela veio, a Patrícia tem uma empresa, ela é lá do sul do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, então ela tem aquele sotaque maravilhoso que só os gaúchos têm, bate. E vai vir conversar aqui com a gente sobre isso. E mais um assunto que nós vamos falar, que muito nos interessa, principalmente as minhas amigas que vivem viajando por aí, é que tem umas meninas aí, umas moças aí, um beijo, Fátima, que na hora de viajar fica em pânico, porque tem tanta roupa, e aí quer levar tudo na mala, e aí não dá, aí fica igual aquela mulher que tu vai no aeroporto, entra no avião, tá com três malas, até uma de cima, e quando chega na hora da viagem, quando chega no evento, ainda tem aquela sensação de que trouxe tudo, mas nada daquilo serve? É, meninas, nós vamos aprender hoje como fazer uma mala, o que que não pode faltar nessa sua mala, pra quando você estiver numa viagem de negócios, ou mesmo de passeio, você ficar segura de que tudo que você precisa está ali. Ô, Trícia, você é muito engraçada, Trícia. Deus me livre, vai. O que mais acontece é isso, a mulherada encha a mala de coisa e chega na hora, ai, tá faltando alguma coisa aqui? Vamos falar sobre isso já, já. Então, eu quero que vocês recebam comigo agora a Patrícia Herman, pra ela dar essas dicas todas maravilhosas, que nós precisamos muito, não é verdade? Peraí, vamos ver. Ela, com certeza, já está prontinha aqui. Oi, Bárbara, Manoel e querida, você chegou na hora certa. Estou aqui chamando. Você é mochileira, Patrícia? Oi, Patrícia, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Nossa, que delícia esse cenário aí de verão. Ai, coisa boa. Tem que aproveitar, que é verão, né? Você já viu, daqui a pouco vai embora. É, e daqui a pouquinho é saideira, né? Daqui a pouquinho vocês já vão estar se despedindo, né? E aí tem que curtir mesmo. Aqui está frio, 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 frio. Mas olha, a Trícia está falando, Patrícia, é um prazer. Ô, Trícia, olha só, eu vou te despejar aqui da minha live, porque você é mochileira, entendeu? Ai, coisa boa, a gente não vê a hora de poder viajar, né? Viajar, né? Ô, Trícia, olha só, você é mochileira, mas eu tenho certeza que se eu for aí abrir seu armário, eu não sei nem o que faz contigo, Trícia. Vamos de novo. Adoro, adoro. Gente, isso pra mim é, nossa, chegar assim num closet, porque assim, ó, dá gosto, porque depois você vê a diferença. Sabe, Simone, que um dia eu, quando eu, enfim, né, voltei do serviço e uma cliente me mandou uma mensagem, era perto da meia-noite, eu disse, eu acho que eu vou dormir no meu closet, que é o lugar mais legal da minha casa, está me transmitindo uma paz, está tão bom ficar aqui, tudo organizado, tudo bonitinho, separado por cores, me dá uma sensação tão boa. E isso é verdadeiro, que tudo que nós enxergamos, o que nós vemos, nós sentimos. Então, se eu tô num ambiente todo bagunçado, tudo revirado, eu sinto como se a minha vida, eu não consigo me achar nem na minha vida também, porque tem a questão da psicoadaptação, então eu sempre brinco pra uma cliente, tá em dúvida, não sabe o que fazer, precisa tomar uma decisão importante, vai organizar as gavetas. Se tu vai enxergar uma situação toda organizada, tudo bonitinho... Um mundo completamente diferente. Parece que tá tudo perfeito, sob controle, e aquela dúvida, aquela questão interna, às vezes que tem por resolver, na hora... É, é verdade. Então, é terapêutico. É que a gente toma uma decisão, né? Exato, é terapêutico também fazer esse detox, essa organização. É, mas, gente, eu posso falar por experiência, porque ano passado, a Patrícia esteve aqui de férias, e aí, em dez minutos que eu abri meu closet pra ela, saiu um saco de roupa lá de dentro, tudo pra você, em dez minutos que ela foi no meu closet, saiu um saco de roupa. Né, Patrícia? Foi, foi bem bacana. E aí, você falou assim pra mim, você ainda usa isso aqui? Não, não sou mais. O incrível, né, Patrícia, que é tipo assim, pessoas como eu, então... É, porque eu tenho esse mesmo corpinho a vida inteira. Então, é muito fácil manter as coisas ali, né? Porque acho que daqui a pouco eu uso. A pessoa que... Ah, engravidou, aí pegou um pezinho. Aí parece que a gente recicla ou mais. Mas uma pessoa que não mudou muito de figura, eu não sei a sensação que eu tenho. Eu tinha roupa ali, lembra? Que tava ali, olha, há séculos. Se não fosse você, tava lá até hoje. Mas eu vou te dizer, Simone, que as mulheres sempre têm esperança de que um dia elas vão entrar naquela peça de novo. E aí acaba ficando e ficando. Mas eu vou te fazer uma pergunta, tá? Embora o teu corpo não tenha mudado, tu ainda és a mesma pessoa que tu fosse, Tiara? É, claro que não. Foi o que você falou pra mim. Gente, foi muito engraçado. Eu tinha um vestidinho lá dos meus anos de feriguete. Eu falei, gente, o corpo é o mesmo, mas a alma, o espírito. Não sabe mais desse vestidinho, desse tamanho. As ocasiões. Lembra que você falou, ah, isso aqui eu usava quando ia, sei lá onde. São ocasiões que muitas vezes, hoje, não se tem mais, né? A gente vai mudando. Exato. Olha o que a atriz você tá falando. Todo mundo tem umas roupas. Não precisa só pra dar de enfeite. Só pra ficar de enfeite. De enfeite. Vamos falar disso tudo. Vamos começar a falar coisas de fato, né? Pro pessoal poder também colocar a mão na massa. Espero que tenha aí um papel, alguma coisa pra anotar. Se bem que vai ficar gravada aqui a live. Mas essas peças que são objetos de decoração, às vezes, né? Do nosso guarda-roupa, do nosso closet. E também tem muita peça lá, Simone, que na verdade são peças que tem toda uma questão sentimental, né? Então, por exemplo, eu... Olha só, claro que não, né? É um exemplo... Mas eu tenho guardado várias peças de fases da minha vida. Desde a roupinha de quando eu saí da maternidade. Também. A festa... Quando... Enfim, várias coisas que foram acontecendo, que foram marcantes. Só que elas não estão no meu closet. Elas estão numa caixinha de recordações. Então, primeira dica. Tiram essas peças, porque lá no nosso closet estão as peças, do nosso guarda-roupa, enfim... Que nós usamos, né? Peças que devem funcionar para o nosso dia a dia. E não é o baú de recordações. Recordações. Então, já a primeira dica é tirar essas peças de lá. Mas vamos lá. Vamos começar do início, tá? O que que acontece? Algo que não é o nosso forte. Principalmente, culturalmente, nós, brasileiros. E aí entra a primeira coisa que nós temos que fazer se nós queremos ser realmente o que a gente chama, até, dentro dos nossos workshops, de um guarda-roupa inteligente. A palavrinha é planejamento, né? Então, é algo assim que, às vezes, parece que é perder tempo, sentar, pensar, né? Enfim, rabiscar. Só que lá na frente, isso vai fazer... Porque o meu guarda-roupa, depois que ele chegou nesse patamar, que eu posso considerar ele um guarda-roupa inteligente, a ideia é justamente linhar tempos, né? A praticidade, estar tudo à mão, poder visualizar todo o meu acervo. Ok, mas vamos lá. Então, vamos começar pelo planejamento. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu gosto de comparar, por exemplo, digamos, vamos inventar uma historinha aí, Simone. Vai vir uma turma de amigas aí, tá? Colegas de aula, ou sei lá, do Brasil. Vamos vir te visitar aí nos Estados Unidos, tá? E aí, você vai pensar, poxa, o que eu vou fazer? Elas vão chegar para o jantar, né? O que eu vou preparar para elas? E aí, eu vou lá para o Costco, né? E vou pensar, eu acho que eu vou comprar, ai, sei lá, acho que eu vou comprar um salmão. Ai, sei lá, não. Acho que eu vou comprar carne, sei lá, branca. Vou comprar outro, vou comprar carne de diversos tipos. Eu não sei o que elas vão gostar. Na hora, elas vão vir um pouco mais cedo. Eu vou, na hora, eu peço para elas, mas eu vou ter muita variedade de tipos de carne. Eu vou preparar o prato que elas quiserem, porque eu vou ter bastante opções, tá? E aí, vai lá e pega. Tudo que é tipo de coisa e enche dois, três carrinhos, passa lá no caixa, a conta. Horrores, paga horrores. Nossa, fica lá um rim junto com... Mas aí, eu penso, poxa, mas podem vir agora que eu, né? Estou abastecida. Eu tenho, com certeza, né? Várias opções. Aí, elas chegam. E aí, você pede. E aí, meninas, né? O que vocês gostam? Podem preparar um prato para vocês. Podem escolher. Elas vão olhar e vão dizer, Pois é, Simone, a gente virou vegetariana. E aí, foi toda aquela conta. Todo o seu planejamento foi por água abaixo. Porque, na verdade, não teve um planejamento. Foram tentativas, né? Eu acho que eu vou comprar isso. Acho que eu vou comprar aquilo. Acho que eu vou precisar. Acho que eu vou usar. Acho, 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 acho. E nesses achômetros, olha só. Foi o tempo de ir até lá. Levou duas horas. Enfrentou fila. Deixou um dinheirão lá. Que daria para fazer uma bela de uma viagem, talvez, com as amigas. E, no final, teve que correr de novo para buscar alguns vegetais. Sei lá. E fazer alguma coisa que, no fim, nem ficou tão boa quanto gostaria. Então, é uma analogia. Mas ela tem muito a ver com o nosso guarda-roupa. Isso de sentar, pensar e, no caso, ali, questionar. E aí, né, meninas? O que vocês gostam? Enfim. Olha o quanto teria poupado tempo, dinheiro e o espaço. O espaço. Porque teve que quase comprar mais um freezer para pôr todo. Exato. Então, é mais ou menos o que acontece. Então, em primeiro lugar, sentar. Fazer uma reunião consigo mesma, tá? Abre um vinho. Senta lá. Para e pensa. Primeiro item, então, desse planejamento. Um. Quais são os papéis que eu desempenho na minha vida? Eu sou profissional? Eu sou mãe? Eu sou amiga? Eu sou atleta? Eu sou, enfim. Quais são os papéis? Vai fazendo uma lista de todos os papéis que eu desempenho. Ok. Aí, outro dia, nós falamos também, né, Simone? Da questão que, às vezes, eu me visto de uma forma. Outro momento, eu me visto de outra forma. E aí, vem a regrinha, a dica número dois. Em cada um dos papéis que eu tenho lá, eu vou colocar do lado, pelo menos, duas palavras que me definem dentro daquele papel. Por exemplo, profissional, tá? Ah, eu sou contadora. Eu quero ser a melhor contadora da minha cidade, né? Então, eu sou a profissional referência na minha cidade. Ok, isso. Ah, e eu quero passar credibilidade no meu trabalho. Ou, enfim, seriedade. Pelo menos duas. Eu falo duas porque, às vezes, quando eu peço, assim, mais... Enfim, pra começar. Mas, se puder colocar mais palavras, melhor. Ah, com marido, namorado, enfim, né? Ah, e eu quero ser mais sensual. Eu quero ser divertida. Eu não quero ser séria, né? Nesse papel. Como mãe. Ah, eu quero ser amorosa. Enfim, em cada um dos papéis, eu vou colocando pelo menos duas palavras. Ok, depois disso, veio o passo número três. Aí, eu vou pensar nas minhas ocasiões. Né? Agora, pandemia, espero que já deva, né? Tá passando aí. O pessoal já tá podendo sair. Tá? Então, ah, eu vou pra um pub. Ou eu vou pra happy hours com as amigas, né? Ter isso claro. E aí, vem o quarto passo. Né? Isso tudo tem que tá anotadinho. Isso tudo, né? Pra conseguir. E aí, o quarto passo é uma pergunta muito importante, Simone. Importantíssima. Atenção, menina! É! Como eu me vejo daqui a um, dois e três anos? Por quê? Porque o nosso guarda-roupa, ele deve ser uma ponte de quem eu sou agora. E quem eu quero ser lá na frente. Vamos lá, Simone. Se amanhã, né? Sei lá, animou aí. Deu umas ideias. Eu saí e vou fazer shopping, tá? E aí, o que que acontece? Essas roupas, elas vão durar no mínimo um, dois, três anos. Então, é muito importante ter claro o que eu quero, o que eu busco. Ah, eu tô estudando, eu tô me formando, eu quero me posicionar. Eu quero ter presença digital. Ou eu quero, enfim, ser mãe nesse período. Ou eu quero mudar de cidade. É muito importante, porque as decisões que eu vou tomar agora, né? De compras, elas precisam contemplar todas as questões que vão vir lá na frente. Né? Claro. Então, eu tendo isso claro, eu sempre brinco, criem lá uma visão, né? Que nem nas empresas, a gente sempre tem, ah, acertos, né? Até tal dia, até tal, né? Enfim. Então, seguindo esses quatro passos, aí sim a gente vai para o nosso closet. Aí a gente vai para o nosso guarda-roupa. Tô falando, tô metralhando muito. Podem, pode qualquer coisa, pode, né? Enfim, questionar e tudo mais. Não, pode falar, tá ótimo. Então, tá. É o que as pessoas, no modo geral, se a gente parar para pensar, né, Patrícia? Do modo geral, o brasileiro, em si, não tem o hábito de fazer planejamento, né? Não. É bem cultural. A gente percebe que as pessoas não têm muito esse hábito de se planejar no geral, né? É, bem fato. É aquela coisa, vamos ir fazendo e, né, no andar da carruagem, né, a gente vai ajeitando as melancias ou como que é aquele ano deitado. Exato. Então, só que isso acaba, muitas vezes, gerando muito retrabalho, né? Tem que refazer. Isso faz com que o tempo investido, que depois tem que fazer de novo o dinheiro. Tempo é dinheiro, né? E eu fico muito triste, Simone, porque eu vejo, assim, muita compra de peças que estão lá que nunca foram usadas. Porque não foi feita essa análise antes. É incrível, porque a pessoa vai na loja, né? E aí, vê uma coisa, porque às vezes é uma coisa de moda também. Ah, porque tá na moda, não sei o que todo mundo tá usando. Também vou comprar. Aí chega em casa, aquele impulso já passou, né? E tá aquela peça lá no armário, né? E aí também é muito importante. Aí existem várias formas de autoconhecimento. É eu me conhecer. Porque, vamos lá, principalmente vocês. Meu Deus, Kotler, todos os mestres do marketing são americanos. Então, assim, ó, lá é o lugar onde mais... Um dia, quando nós estávamos aí, eu me lembro que a gente foi na loja da Victoria's Secret. E aí tava lá. Três calcinhas por... Ai, quanto que era? 25 dólares. Acho que é 25. Não, era 15. 15 na época. Era menos. E aí eu fiquei revirando. Eu gostei de um modelo. E eu fiquei lá procurando, procurando. Né? Enfim, eram três por 15. E eu lá procurando, procurando, enfim. E eu não achava outro... Eu só gostei de um. Aí eu perguntei pra moça. Eu disse, tá, e se eu levar só uma, quanto que é? Cinco. Aham. Tipo, mas da forma que foi exposto, parecia que tinha que levar três. Né? É o marketing. É a propaganda. É o marketing, assim, ó. Né? Então, assim, ó, pra vocês que moram aí, é muito mais fácil cair nas tentações. Exato. Né? De... Enfim. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante. O ideal seria conhecer exatamente o seu estilo pessoal. Porque aí eu vou falar um pouquinho dos sete estilos universais. Que foram criados, inclusive, por uma conterrânea aí, né? A Alice Persons, que na verdade ela é aí da terrinha de vocês. E, então, são sete estilos. Só que isso são os estilos universais. Mas o pessoal de cada um, ele é formado por um primário, secundário e terciário. Então, nós temos o estilo, por exemplo, esportivo. Aquela mulher que não para pra nada. Ela tá sempre correndo. Às vezes ela chega no mercado, ela olha pra si, ela percebe que ela tá de pijama ainda. Ela nem percebeu o que ela tá usando. É aquela pessoa que assim, ó, time is money, né? Tipo, não para pra pensar se isso tá... Ela quer aproveitar o tempo e tudo tem que ser muito prático. Tudo tem que ser muito... Ah, eu não vou colocar um brinco porque daí eu tenho que botar ele. Eu vou perder tempo com isso. Enfim. Então, aquela pessoa que é muito da praticidade, né? E aí nós temos a pessoa tradicional. Aquela mulher que tá sempre com roupas mais sóbrias. Aquela mulher que tem sempre uma vozinha. Ai, o que será que vão pensar? Ai, acho que tá aberto demais. Acho que tá curto demais. Acho que tá justo demais. Ela enxerga tudo mais do que é. Na verdade, não tá curto, não tá justo, tá ok. Mas ela se cobra muito, né? E aí nós temos o estilo romântico. Que é aquela mulher meiga, delicada, que gosta de todos. A gente já percebe pelo tom da voz a mulher que tem esse estilo. Ela fala, manso, assim. Ela é toda meiga. Normalmente ela tem cabelo cacheado. Ela gosta de usar elementos femininos. Tons mais claros. Tons pastéis. E aí nós temos a sensual. Olha só, você tá falando aí. Está rolando um bafão aqui na nossa live. Ah, é? A Vanessa tá falando que a sobrinha dela é assim. Compra coisas carésimas. E depois não usa. Aí a Thaís já respondeu. Pelo menos eu faço doação, né? Olha só. Vamos chegar nesse... E aí nós temos também aquela mulher, Simone. Nunca tem o cabelinho fora do lugar. Gente, espera aí. Olha aqui que eu acabei de receber. Oi! Ai, que lindo! Eu amo! Ah! Tem que saber disso. Estávamos falando há pouco do estilo romântico, né? Aqui já. E aí, então, nós temos essa pessoa que gosta muito de alfaiataria, que gosta, né? Observa muitos detalhes. Então, essa seria a pessoa do estilo elegante. E ao mesmo tempo, ela gosta disso nas roupas. Tipo, um cardigan é aquele maxi cardigan. Uma manga, tipo, é uma... Tudo maxi. Por exemplo, esse brinco aqui, ele está dentro de um estilo mais dramático, né? É. E aí nós temos também... E aí nós temos a mulher que tem um estilo mais criativo, né? Ela mistura estilos. Ela faz arte. Tem dias que ela está mais romântica. Tem dias que ela está mais esportiva. Tem dias... Então, é aquela pessoa que cria, né? E mistura. Mistura, enfim. Cada dia é de um jeito, né? Não é algo previsível. Então, esses são os sete estilos universais. Eu sou mais ou menos essa aí. E cada dia eu estou no jeito. E esse autoconhecimento é importante. Por exemplo, Simone, se tu sabe que... Ah, hoje eu posso consumir uma roupa mais clássica. Mas pode ser que semana que vem eu vou vestir algo mais tropical. É o meu estilo, né? Eu tenho essa flexibilidade, digamos, né? Nesse caso, se você for fazer shopping e você perceber algo que é bem diferente, existe uma probabilidade muito grande de você usar. Agora, se meu guarda-roupa é todo sóbrio, né? E aí, dessa temporada, é o fúcsia. E eu vou... Ai, será? Será? Existe uma grande chance de talvez eu não usar. Então, se eu quero estar de acordo com as tendências, eu vou comprar um brinco, eu vou comprar um acessório, um lenço fúcsia. Que a probabilidade de... O valor é mais baixo, a probabilidade de usar talvez seja maior. Então, feito esse autoconhecimento, né? Feito esse planejamento, essa autoanálise também, eu vou para o meu closet, eu vou para o meu guarda-roupa. Vamos lá. E aí? Aí chega a hora do detox. Aí chega a hora do detox. Agora que você já planejou, que você já se identificou, né? Eu sou mais ou menos assim, né? Ou desse jeito ou daquele. Aí você já está pronta para ir para o seu detox. Já definiu as palavrinhas que me definem, né? Já listou lá as suas ocasiões que costuma ter. Falando em ocasiões, eu acho muito engraçado que às vezes acontece com uma certa frequência. Aí a cliente diz, Ai, Pathy, essa aí vamos ficar porque isso é de usar em casa. Tá, ok? Aí vem mais uma. Ah, essa aqui vamos deixar para usar em casa também. E a pilha do em casa vai crescendo, vai subindo. Vai crescendo, é. Aí quando eu questiono, ok, quanto tempo da tua semana tu costuma ficar em casa, né? Aí ela, pois é, eu passo em casa só para tomar um banho e dormir. Eu trabalho, né? O dia inteiro, é. Não faz sentido ter tanta roupa para usar em casa se a pessoa praticamente nunca está em casa. Só precisa de um pijama, né? Exato. Então, ter esse guarda-roupa equilibrado de acordo com essas ocasiões. Ok, se eu vou definir que uma vez por mês eu vou sair com as minhas amigas, eu preciso ter peças lá que vão contemplar essa ocasião. Se eu tenho reuniões de negócio, eu preciso, eu tendo isso no papel, eu vou chegar lá e vou ver. Me falta um blazer, eu não tenho roupas para essa ocasião. E é quase como sair de um consultório médico e sair com a receita e saber exatamente qual é, né? O remédio que eu preciso adquirir. Exato. Então, é muito, muito útil. Esse momento, sei lá, talvez vai levar uma hora, mas ele vai te dar muito, muito, muito tempo assim de economia, porque a economia também, né? De valor, de dinheiro, se nós formos pensar, financeira, ela é uma economia de tempo também. Nós fazemos normalmente no nosso workshop o seguinte cálculo. Quantas peças você tem no guarda-roupa? Aí tem que contar tudo, 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 tudo. Roupas, calçados, acessórios, brincos, chapéu, moda praia, ginástica, tudo, tudo, tudo. Tá? E aí uma média de valor que costuma pagar pelas peças. E aí varia. Ah, tem peças, né? De valores mais baixos, tem peças de valores mais altos, mas digamos... Ah, enfim, chega lá num determinado valor. Pega esse valor e multiplica pela quantidade de peças que tem. Tem apartamentos, tem viagens internacionais, é algo assim... Roupas e acessórios. E aí tem um indicador, Simone, que diz que 80% do que tá no guarda-roupa das mulheres está paradinho ou não está sendo usado. Irina, vocês não ouviram isso? Quase 80% do seu closet tá ali só de enfeite. Aí pega esse valor, né? Usa esse... Que deu e faz vezes 80%. E aí, nesse caso, você vai ver o tamanho do desperdício. Quantas horas você trabalhou pra comprar essas coisas que estão lá paradas e não estão sendo usadas. É isso, gente. É uma coisa muito importante que a Patrícia está falando, que no Brasil se descartam toneladas de roupas por ano. Vocês não têm noção, né, Patrícia? E esse indicador, Simone, nem podemos considerar tanto porque esse descarte que é computado, enfim, ele é da indústria. Então, assim, tipo, sobram peças, sobram tecidos. Então, é da indústria. Hoje, no Brasil, ainda não existe um estudo que mostra quanta roupa pronta, tipo, roupa usada, que simplesmente é jogada fora. É incrível isso. É. Incrível. É. Ok. Mas aí, então, depois que eu seguir todos esses passos, eu vou, já vou aproveitar e vou contar quando eu tirar tudo lá de dentro. E aí, Simone, tira tudo, tudo, tudo mesmo e joga em cima da cama. Ah, mas não vai caber. A Sandra tá falando que eu vou fazer um brechó. Tem muito brechó surgindo. Tem muito brechó surgindo. E aí, Simone, tudinho em cima da cama. Não cabe, põe em cima de outra cama. Mas coloca tudo, tira tudo 100%. E de preferência, tira uma foto e olha só pra chocar mesmo. Porque é uma pequena montanha. Gente, isso é uma terapia de choque que a Patrícia tá fazendo com a gente. É algo assim que é importante pra isso se manter depois, né? Enfim, todo esse trabalho que é feito e não ser simplesmente uma questão que daqui a alguns meses tá lá tudo igual de novo. É importante visualizar todo o acervo, toda a montanha em cima da cama mesmo. Ok. Aí, eu tô com todas as peças lá e eu tô com aquele meu planejamento em mãos. Tá? Aí, eu vou olhar pra aquele... Aquela... Olha só. A Shirley vai olhar pra aquele sapato salto... Sei lá, enfim. E ela vai olhar e vai pensar Poxa, quais são as ocasiões que eu tenho? Ah, sei lá. Ela vai sair com as amigas. Ela vai pra algum evento dos meninos, dos filhos, casa da sogra, vai passear, vai pra academia. Aquela faz yoga. E olha, ó. E aí, então, ela vai ver que aquele sapato salto 15, não faz sentido. Tá lá e não contempla nenhuma das ocasiões que ela tem. E aí, o que que vai acontecer? Reunião de escola. Isso aí, ó. Vamos com o salto... Não faz sentido. E além disso, além de contemplar, olhar pra essas ocasiões, o que eu quero passar? O que eu quero comunicar? Então, ah, eu quero ser uma mãe despojada. Eu quero ser uma mãe... Ah, então eu sou todo daqui a pouco com peças muito formais. Não fazem sentido. Ou eu quero ser uma profissional mais elegante. E eu tô com um monte de camisetinha, de malha, muito, né? Não faz sentido. Então, eu vou olhar item por item e ver se ele contempla as minhas ocasiões, os papéis, o que eu quero comunicar. é realmente uma viagem pra dentro de nós. Não é avaliar... Deixa eu fazer uma confissão aqui. Porque o meu clóssis é grande. O que está nos cabides é bem fácil de eliminar. Mas o que está dentro das gavetas, morre dentro da gaveta, você não tira, né? Incrível isso. Vai tudo pra cama. Tudo em cima da cama. É como se fosse uma mudança. Tem que tirar tudo. Tem que liberar o espaço. Não, eu tô falando isso porque é sério. Tipo assim, as coisas que estão bem na sua frente assim, é fácil. Ah, isso aqui eu já tenho um tempão que eu não uso. Isso aqui, ah, já caiu de moda. É fácil. Mas aquelas coisas que a gente tem o hábito de colocar na gaveta, eu tenho mais dificuldade com elas, né? É, mas aí nesse caso, né, Simone, são umas pinçadas, assim, que vai dando no meio. E não é o detox mesmo. Não é aquela limpa, né? Então, são algumas pinças, né? Vai tirando alguns itens. Aí, o que que acontece também, Simone? Eu não sei como que funciona aí pra vocês, mas aqui algumas lojas fazem, outras dão. Digamos que eu provei um jeans e ele tá muito comprido, né? Tipo, tá... A perna tá muito longa, eu preciso fazer a barra. Aqui algumas lojas fazem, entregam, prontinho. Outras não. E quando isso não acontece, muitas vezes acaba que essa peça vai lá pro nosso closet e fica lá. Eu quero usar. Ah, tá muito comprido. Volta. Então, na verdade, tem e não tem. Ou então, sei lá, eu sei que a questão do... de mandar consertar, de se cair algum botão ou estragar o fecho, eu não sei se... Se com vocês... Se vocês costumam mandar consertar ou não, se tem... Porque aqui no Brasil é bem comum, assim. Ah, tem uma costureira, eu levo na minha costureira e ela faz os ajustes. Então, é muito importante. Pois é. Aqui tem lugares que você vai, mas elas cobram 30 dólares pra fazer uma bainha, você até desiste. Pois é. E aí, uma nova, às vezes, não vale a pena. Exato. Mas aqui a gente acaba fazendo, sim. Inclusive, eu gosto muito dessa questão do upcycling, porque, às vezes, tem blazer que o bracinho deu uma enxadinha e tá justo, né? E aí, tira e faz um colete de alfaiataria e muitas peças acabam tendo uma vida nova. Agora, vai estar se usando muito essas bermudas, tipo ciclista, mais comprida, corta a calça, dobra, faz a barra italiana, pronto. Né? Tá super de acordo com as tendências agora e, né? Então, ó, ela tá dizendo, é muito caro, né? Muito caro, é. É, mas a gente passa, então, que fazer essa triagem daquelas peças que não me representam mais e aí tem a segunda pilha que são as peças que, teoricamente, se eu conseguir fazer algum ajuste, recuperar, né? E aí, ficam as peças que, de fato, me representam. Ficam as peças que contemplam todas essas minhas ocasiões e, normalmente, Simone, depois de fazer essa autoavaliação, de olhar para as minhas ocasiões, eu percebo, por exemplo, que eu não tenho um look para sair com as minhas amigas, né? E aí, também, é interessante de fazer uma listinha de quais são os itens que eu devo providenciar para ter esse meu guarda-roupa que contemple as minhas necessidades. E aí, quando eu for sair, eu vou ter o meu check, né? Liste de itens de coisas que eu vou realmente adquirir. E aí, Gurias, não tem nada? Ah, eu saio já, Gurias, aqui, ó. A Angélica está falando assim, ó. Aqui, sai mais caro. É, eu sei que tem essa questão do serviço, no geral. Angélica, você está falando da onde? Angélica Bezerra, querida. Me diz aí da onde você é. Aqui em Nova Iorque, olha, aqui em Longaena, você compra um vestido, você precisa tirar quatro dedos para fazer uma bainha, 30 dólares. Nossa! Você pagou 80 pelo vestido, está pagando quase um terço só para pagar uma bainha, né? Ó, não tem uma oportunidade de negócio aí, não tem ninguém no grupo que tem as habilidades e que mora daqui a pouco, né? Enfim. Ah, ela está na Flórida, nos Estados Unidos, a mesma coisa na Flórida, está vendo? É. Então, enfim, então eu vou ter feito toda essa triagem, né? Vou ter aquelas peças que não me representam mais, elas não falam aquelas duas palavrinhas que eu quero, né? Aquele depoimento mudo que quando alguém olha para nós e já, ah, ela deve ser assim, né? Quais são aquelas palavrinhas que... Então, aquelas peças que não falam as palavras que eu quero que me representem, então vão todas para o descarte. E aí entra uma questão que é muito importante que não existe o jogar fora, né? E aí entra esse indicador também do quanto de roupas que vão simplesmente para aterros e vão para o lixo e, né? Porque... Aqui, ó. Fui consertar um vestido 50 dólares! Às vezes é uma coisinha à toa. Muito caro. Eu estou achando que aí quem deu insight aí e daqui a pouco vale a pena fazer um cursinho de corte e costura. É, exato. Um baita negócio. E, claro, necessariamente não precisaria talvez cobrar... Já faz parceria aí com o pessoal que faz esse serviço de organização de guarda-roupas que já encaminha tudo, né? Essas peças para ajuste. É verdade. E aí, meninas, é muito importante ter um plano para essas roupas. Não simplesmente colocar tudo num saco e ó... Né? Então, a não ser que eu saiba para quem eu estou doando. A não ser que eu saiba que essas peças realmente vão ser usadas. Né? E aí, tem todas essas sugestões. Tem brechós. Quando vê, eu saio, né? Com um dinheirinho ainda desse trabalho todo de detox. E aí, antes de voltarem as peças, então, que passaram pelas... Vocês vão ser curadoras, né? Do próprio closet. Vocês que vão eleger o que fica e não fica de acordo com esse trabalho, com esse planejamento todo. E aí, cada peça se mona em um cabide. Tá? Não colocar duas, três peças no mesmo cabide. Conseguir realmente deixar todas expostas porque é exatamente o que você falou. O que vai para a gaveta é um buraco negro. Some. É incrível isso. Não existe mais. É incrível isso. Então, tudo que eu vejo, eu uso. Isso vale para cintos, vale para acessórios, para lenços. E aí, é importante ter os organizadores de guarda-roupa. Aqueles onde eu posso colares. Não adianta colocar em caixinha. Isso enrola. Isso, né? Eu não... Na hora de usar, eu vou perder muito tempo. Então, ter ganchos. Ter eles todos pinuadinhos em ganchos. As bolsas. Colocar alguma coisa por dentro. Elas ficarem mais durinhas. Elas ficam todas, né? E uma em cima da outra e cai uma para trás. Eu não enxergo. Então, ter elas todas organizadinhas, uma do lado da outra. Os calçados. Ao invés de colocar um par na frente, um par atrás. Eu vou colocar um pé na frente, um pé atrás. Eu consigo visualizar todos porque os que ficam atrás também eu não vejo, né? E assim, eu vou colocar todas elas por setor. Tem pessoas que gostam de organizar por blusas, casacos, vestidos, saias. E aí tem as peças de malha, né? Essas peças que se eu coloco em cabide, às vezes fica a pontinha. É. Tem uma forma específica que se dobrar, eu... Deixa eu ver se eu vou conseguir me fazer entender aqui. Dobre elas no meio, embaixo do braço, deixe o gancho do cabide e deixe elas por cima. Aí deixa todas elas expostas também e eu enxergo elas e eu passo a usar muito mais. e aí como eu disse, por cores, né? E o legal é ter cabides padronizados, porque eu sei que às vezes também vem junto, né? Os cabides quando compra... Da roupa, que vem muito, é. Né? Então, ou da lavanderia e esses de lavanderia são bem fininhos, eles acabam deformando as roupas. Então o ideal seria assim, ter todos os cabides padrão. Às vezes a gente investe tanto na nossa casa, no ambiente e, gente, o closet é um lugar que a gente vai todo dia, né? A gente vai lá para escolher nossas roupas, então investir em cabides, em organizadores, considerar aquilo um cômodo da casa. Ah, mas ninguém vê. Gente, é a pessoa mais importante do mundo, vê todo dia que somos nós. Então tem um tapetinho legal, né? Enfim, tem... E aqui, aqui em Nova York, então, nós temos um problema muito sério que é o seguinte, aqui faz frio durante muito tempo do ano e a roupa de frio ocupa muito espaço no closet, entendeu? E aí, não é todo mundo que tem um closet, né? Que cabe as duas estações pelo menos ali, inverno e verão, né? E aí as pessoas ficam naquela de tira a roupa do inverno com a roupa do verão, com a roupa do... Entendeu? E aí que essas coisas, então, que se embaralham mais ainda, né? Sim. O ideal é, principalmente, esses casacos bem grossos ou, enfim, é conseguir colocar naqueles sacos que tu pode tirar o... Que fica vácuo, né? E aí eles ocupam menos espaço. Ah, Vivian. Vivian, olha só. Fique aí na nossa live que já, já eu vou falar da assessoria, da consultoria, inclusive, a Patrícia Herman vai estar fazendo um workshop com a gente aqui, com o pessoal do grupo. Então, quem está nos assistindo, aguarde aí que eu vou passar as informações, mas só daqui a pouco. Como é que nós estamos de tempo aí na cara das dicas das malas? Então, você fala muito, vou jogar você fora, também. Quando eu respirar, entra. Exato. E aí, então, tirou tudo, né? Já identificou. Isso que você falou do cabide é muito importante também, né? Sim, o cabide, os organizadores, né? Gente, essa coisa que você falou agora dos colarezinhos, eu vou fazer aqui na minha casa. É bem importante, né? Porque está ali muitas vezes, aí quando vê, tem acessórios lá de décadas. Não usa. Não usa, porque, e aí só atrapalha, tira tempo, e ele às vezes tira a atenção daquele que eu realmente estou usando. Eu esqueço de usar porque está lá soterrado, né? E o pior, Patrícia, é que às vezes a pessoa vai lá e compra outro do mesmo. Igual, igual, né? Incrível. Isso já aconteceu comigo também. Incrível isso. Gente, esqueci que eu tinha isso aqui. É, né? E aí tem essa questão também, Simone, do que eu uso mais, eu deixo mais perto, mais à mão, e o que eu uso menos, eu vou deixar mais lá pra cima, vou deixar mais, um pouco mais longe do que aquelas peças que eu realmente mais uso. Mas a ideia é que quanto mais peças eu conseguir expor em cabides, melhor. Isso de peça dobrada, em gaveta, então esquece, acaba não usando. É incrível. É, então é bem importante. E aí, Simone, imagina, fecha os olhos, entrando assim, ó, só ter aquelas peças que realmente me, né? Contemplo quem eu sou, o que eu quero, o que eu busco, aquelas peças que são essa ponte que vão me levar da onde que eu tô agora pra aquele lugar que eu quero estar daqui a um, dois anos. Olha só uma coisa interessante. Eu tô fazendo um curso aí em Nova York e são colegas do mundo todo. E tenho, agora, à distância, iria mostrer a aula agora, mais aulas presenciais, mas enfim, não sei pra quando que foi adiado. E eu tenho uma colega que ela é brasileira, eu não lembro em que estado que ela tá morando agora aí nos Estados Unidos. E, enfim, ela era advogada aqui no Brasil. Porém, quando ela chegou aí, né, o diploma dela não tem como usar porque as leis são diferentes. Então, ela começou num emprego muito simples, né? Porém, ela tinha, pra ela, assim, que ela queria se tornar gerente daquele lugar em questão de seis meses. Era a meta dela. como ela já se vestia de uma forma mais formal no trabalho dela em função do direito aqui no Brasil, ela ia trabalhar todo dia mais alinhada, de blazer, né? Era o hábito dela e eram as roupas que ela trouxe do Brasil, enfim. E ela foi, 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 não chegou a seis meses, ela foi promovida pra gerente daquele local. E ela perguntou depois, nossa, né, que honra vocês terem me dado essa oportunidade. e aí eles disseram que ela, desde o primeiro dia, transmitia isso, né, através da imagem dela. Então, o que que mostra isso? Se eu quero chegar em algum lugar, eu já preciso agora mostrar pro mundo, pra minha mente também, de que eu estou buscando isso e isso passa a ser entendido como uma verdade já. Então... Isso faz todo sentido, né? Tanto que ela se apaixonou, né, por isso tudo, quando ela entendeu, quando deu esse insight de que foi a roupa que também ajudou muito ela a levar ela pra atingir esse objetivo, que ela passou a estudar consultoria de imagem, hoje ela é minha colega nesse curso, né? Olha que máximo isso, né? Muito interessante. E assim tem vários depoimentos, por isso que a roupa, ela precisa, ela não é só um tecido e aviamento, né? Ela é uma ponte que nos leva realmente a atingir os nossos sonhos e os nossos objetivos. É bem importante ter isso claro, pra onde que nós queremos ir, aonde a gente quer chegar. É, porque às vezes a gente... Ah, eu vou ali, vou botar essa aqui, tá bom, né? Ou às vezes você vai numa... num casamento, ou você vai num coquetel, né? E as pessoas ficam muito naquela dúvida, naquela dúvida, eu vou assim, né? E eu acho assim, né? É como a Coco Chanel fala, né? A melhor cor é a cor que você fica bem nela, né? Com certeza, né? E aí... E assim é a roupa, né? Porque às vezes você... Que nem eu, hoje eu tô com esse decotão aqui, né? Mas é assim, eu tô com esse decotão e pronto. Quem quiser olhar, olha, quem achar bonito, acha, quem não achar, não acha. Eu botei isso de propósito. Não acha, mas eu amo, é um macacãozinho, ó. Deixa eu... Ó. Lindo, lindo. É um macacãozinho. Aí tem uma faixinha do lado, E aí... E aí eu sou assim, tá? E tá super... Tá super dentro disso que agora essa questão do... Essa estampa, ela lembra meio que o tie-dye que é esse, né? Feito à mão, que agora tá super em alta. Por isso que essa questão do faça você mesmo, né? Reutilize, pinte, faça. E essa estampa aí tá super, né? Alinhada aí com essa tendência. Eu sou a pessoa do branco e do azul, então não podia ser melhor. E aí, toda vez que eu coloco essa roupa, a minha marinha falou assim, vai aonde que eu estou... Estou muito bem assim... Assim mesmo. Estou muito bem assim... Se alguém olhar, eu estou... Eu estou pronta para os olhares, entendeu? Olha quanta informação traz uma peça, tá? Vamos agora... Essa peça que você está usando, Simone. Ela tem o marinho da seriedade, né? Tem o branco da confiabilidade, porque assim, uma pessoa que tá vestindo branco, ela é uma pessoa... Entende-se que ela é confiável. Porque assim, se ela estiver suja, vai aparecer. Se ela estiver limpa, vai aparecer também. Então, além disso, a gente traz essa mensagem do... Como eu falei, do feito à mão, da liberdade, daquilo de criar, de não ter duas peças iguais. Eu criei, pintei de um jeito e é esse e só esse que existe, né? Então, olha quantas mensagens vêm numa peça de roupa. E essa mensagem, ela tá alinhada com o que eu acredito, ela tá falando as palavras que eu falaria, né? Que são importantes pra mim, porque às vezes o discurso visual é um, porém o discurso verbal é outro. E aí, é aquela pessoa que pensa assim, poxa, tem alguma coisa, alguma coisa de errada? Não está certo. Eu não consigo confiar nessa pessoa. Então, às vezes são questões, né? Dessa forma que fazem com que isso aconteça. Por isso que é um ato, assim, de muita responsabilidade vestir pessoas, criar uma estratégia visual, né? Então, e ao mesmo tempo é muito libertador quando tu passa a dominar esses símbolos. Porque aí a canetinha tá na tua mão pra escrever o que tu quiser, né? Olha, a Vivian tá falando que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. E é exatamente isso. Assim como o nosso look cria a nossa realidade, ó. Muito legal. Muito bacana. Gente, olha só. Eu vou aproveitar aqui que a Patrícia resolveu dar um respiro pra dizer o seguinte. No mês de outubro, esse mês de setembro, eu estou super ocupada e a Patrícia ainda mais. Mas no mês de outubro, nós estaremos promovendo aqui um workshop. Né, Patrícia? Isso aí. Esse workshop não é para todo mundo. Nós teremos de seis a oito meninas. Então, se vocês quiserem se inscrever, entre em contato aí no meu zap, mais um, 917-683-6177. Todo mundo já sabe, uma vez por semana eu posto meu zap aí. E aí vocês se inscrevam porque vai ser um workshop que a Patrícia vai poder dar uma atenção mais detalhada, né? Tirar uma dúvida ou outra. Vai nos ensinar mais, com mais detalhes essa história do detox, né? Essa história da representatividade da roupa, como se vestir. Não é nem tanto como se vestir. É como você se vestir de uma maneira que vai traduzir, vai transmitir aquela mensagem que você quer passar, né? Porque às vezes a gente se veste, ah, hoje eu tô me sentindo a loba, tô fatal, né? Mas, existem jeitos e jeitos de você ser uma loba fatal, né? Aí você pode pegar um lobo mau ou um lobo do bem. Exatamente. E é que você está enviando aquela mensagem, né? Hoje eu tô pegando o lobo mau, não, tô pegando o lobo do bem. É, e é uma questão realmente, Simone, que às vezes, assim, dar dicas gerais é muito delicado porque cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem a sua individualidade, tem os seus sonhos, tem os seus objetivos, tem, por exemplo, conseguir fazer um teste de estilo pra realmente saber, ó, esse é teu primário, esse é teu secundário, esse é teu terciário. Ok, mas o que que isso significa? O que que isso quer dizer? Então, isso é algo que com menos pessoas a gente consegue contemplar melhor, a gente consegue criar toda uma estratégia de comunicação através da sua imagem. A ideia é fazer com que no final das contas as mulheres ganhem mais tempo, né? E também possam atingir seus objetivos de uma forma muito leve porque às vezes é sacrificante, tem que ralar, tem que, né? E pra mim é muito gratificante se eu consigo ajudar a tornar essa jornada muito mais leve. Mas, Patrícia, esse negócio só para as mulheres ou os homens, os nossos LGBTQI e mais também entra nessa? Com certeza, todo mundo, né? Então, como eu falei, cada pessoa é única, né? Então, é algo assim que não tem como generalizar, não é receita pronta, não, né? É realmente algo individualizado, é algo que realmente precisa ser analisado, cada pessoa tem, né? A sua essência e pra cada pessoa. Então, as informações são diferentes, as dicas são diferentes e por isso que os grupos são mais reduzidos, exclusivos. Exato. e além disso, Patrícia, dá consultoria individual, né? É claro, isso tem um custo, mas é um custo que eu acho que super vale a pena porque só de você ter um acompanhamento, uma pessoa que te ajuda daquele pontapé inicial, que te coloque ali no caminho certo, poxa, isso vale muito a pena. Simone, se pegar, não estou falando os 80%, se pegar 1% do que está parado, do que foi comprado, de forma que talvez se tivesse tido esse acompanhamento não teria feito, na verdade, isso é algo que vale muito a pena porque todo esse desperdício deixa de, né, existir com o passar do tempo. Eu não consigo, assim, por exemplo, eu posso falar isso, assim, com propriedade, eu não sei o que é ter uma peça no guarda-roupa que não é realmente usada até não poder mais, né, isso é algo que eu vivo, é algo, e eu gostaria que isso, assim, fosse para outras pessoas também, por isso eu gosto tanto do meu trabalho, eu vivo isso na prática, né, e ter peças paradas que, às vezes, com uma calça jeans, já, né, então, e não é só a questão do valor, é o tempo que a gente não tem para ficar com as pessoas que a gente ama, para fazer o que a gente gosta, né, então, a ideia é justamente... Isso também é importante, porque, às vezes, você, isso acontece muito, assim, né, a minha irmã, então, ela era mestre, ela falou assim, ah, olha aqui, me diz aqui o que eu coloco com o que, né, tem pessoas que, às vezes, tem uma peça super bonita, mas não se sente confiante, não sabe, é, com o que que eu uso o que, né, tem muito, é incrível o que a pessoa compra, porque gostou, mas aí, na hora que chega, dela mesmo, montar o look dela, se vestir, ela fica meio perdida, a minha irmã, agora ela me rompou, ela falou assim, eu só compro a roupa que está completa no manequim, porque eu não sei chegar em casa, e, e, tipo assim, montar, compor o look, o outfit. Exato, exato. E aí, pode falar. E aí, quando você tem umas peças, assim, completamente soltas, né, no armário, que às vezes está ali, você não usa, você não usa justamente, que você não sabe compor, né, aquele look. É muito interessante isso, né? E tem várias técnicas, porque depende do objetivo, né, tem pessoas que querem compor um look para parecer mais altas e magras. Isso. Aí é toda uma técnica que é usada para conseguir esse efeito. Agora, tem pessoas que querem, justamente, parecer mais baixas. Tem mulheres que querem montar looks para parecer mais sérias, mais maduras. Tem muita mulher que entra no mercado de trabalho e elas ainda não conseguem se posicionar porque elas são muito jovens. Então, elas querem parecer, né, ter mais... Mas espera aí, que tem umas perguntinhas aqui. adoro. Ó, perguntinha 1. Esse negócio de usar tudo a mesma cor, é legal, é entediante, ou é boa, é brega? Isso seria um look monocromático, né? Quando, por exemplo, eu estou com uma cor, que nem agora, eu estou com uma blusa verde, tá? Eu vou usar um outro tom de verde na minha calça, tá? O que que acontece? Eu vou criar uma linha bem comprida, toda verde, tá? Digamos que eu estou com uma blusa verde, o meu olho, ele vai começar aqui e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar no coso da calça. Acabou. Se eu continuar com o verde, o olho segue, vai, 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 até chegar lá embaixo na pontinha do pé, no início do pé. A minha mente vai entender o seguinte, meu Deus, que comprida, ela não acaba nunca. Então, isso faz com que apareça, a pessoa apareça mais alongada, e tudo que a gente alonga, a gente afina. Então, conseguimos algo, né? Se esse for o objetivo, legal. Aí entra a questão, ok, mas ficou sem graça. Eu olho para o espelho, ok, alonguei, mas não está legal. Aí eu vou pegar o círculo cromático, que é uma forma de fazer combinações de cores, e eu vou ver quais são as cores que vão harmonizar com o verde. E aí eu vou usar essas cores coloridas, que vão ficar legais, com o verde, e vou usar no meu acessório, no meu colar, no meu sapato, na minha bolsa. E assim eu vou criar um look interessante, e vai me alongar ao mesmo tempo. Ou seja, esse monocromático não é de tudo ruim, então, né? Não. Tem suas aplicações. Ele alonga, ele afina, e ele... Olha só, peraí, a Vivian está falando, meninas, parabéns, nas duas super parceiras. Olha só, peraí, a Shirley Malman falou o seguinte, ó, tem um lado psicológico, muitas vezes compramos coisas que nós depois, que depois não nos representam, é isso mesmo. É que o nosso estilo vai mudando conforme, né? Oi, Anny! O corpo continua, mas a alma às vezes muda, né? E aí a roupa não representa mais. E não tem nada errado em comprar, desde que eu compre aquilo que, né? Que eu me represento, que condiz com a minha alma nesse momento. Olha só, outra pergunta. É verdade que você só pode vestir três cores? Se você, tipo assim, se você vestir assim, cinco cores diferentes, fica confuso, ou não? Aí entra que cada pessoa é única. Por exemplo, alguém que tem estilo elegante no seu primário, nem pensar. Ela não vai sair da porta. Ela vai e não vai conseguir encarar as pessoas. Não vai conseguir. Agora, uma pessoa que tem o estilo criativo, vai estar básico. Tipo, isso é, é o mínimo. Claro que, aí o que que acontece? Eu posso usar essas cinco cores em pontos menores. Ou eu vou usar essas cinco cores numa única peça estampada e o restante vai ser mais neutro. Né? Então, é tudo uma questão, realmente, não existe uma regra. Pode, não pode. Tudo depende. E aí depende da pessoa, depende o que ela quer passar, depende o local que ela for. Ah, existem dress codes, sim, para determinados locais. se já em outras a liberdade de expressão é, né? Ser quem a pessoa é. Então, tudo depende. Então, gente, olha só, monocromático vai bem, tá? Não é de tudo assim tão ruim. Para mim, é meio boring. É meio entediante tudo uma coisa só. Mas aí usa, vê quais são as cores, nas, né? Enfim, vai mesclando. Mas essa é a minha personalidade, que eu sou bem colorida. Exato. Então, tudo uma cor, para mim, só preto para funeral. E olha lá. E se for um monocromático vivo, um monocromático alegre? Mesmo assim, eu não sei não. Um macacão, um macacão, né? É, um macacão pode ser. Um macacão pode ser. Mas aí é uma peça só, né? Um vestido, né? Mas quando começam duas peças, aí monocromático não rola comigo. Por isso, isso não existe certo e errado, né? Exato. E que bom que isso está claro. Então, isso é importante. Isso me representa, isso não. Exato. E aí, viu? Então, o monocromático vai bem, dependendo. E esse negócio de três cores, risca isso. Você pode usar mais de três cores, né? Desde que isso vai aí com o seu propósito, não é verdade? E aí entra de novo o círculo cromático, que inclusive vocês podem olhar no Google, joga lá círculo cromático. E aí eu quero misturar três cores, cores bem coloridas, bem diferentes. Como eu faço para eleger essas três cores, para que fique um look que olhando, não dê, sabe? Não... Aca dor no olho. Faz a combinação triádica, cria um triângulo em cima desse círculo, e, né? Às vezes ele até já vem pronto, só vai girando o triângulo, e aí nas três pontinhas que caem no círculo, essas três cores podem misturar, que elas vão estar harmônicas, elas vão dar... Como é que é mesmo o nome disso, hein? Círculo cromático. Tem na Amazon. Tem que comprar, botar no closet. Então, gente, compra lá no Amazon. Não é dica. Depois não diram que eu não estou dando dicas, hein? Isso aí. Olha só, Vamos falar da nossa mala de viagem? Vamos lá. Vamos lá. Migas Suas Loucas. Presta atenção agora. Eu falo migas suas loucas porque tem um grupo no WhatsApp que o nome é migas sua louca. Olha só, o que é uma mala, na verdade? É quase que um guarda-roupa cápsula, né? Então, de novo, lá vem a parte, que é aquela parte chata que tem que sentar e planejar. Mas, infelizmente, precisa sim. Então, agora, eu vou puxar de novo lá, meu, na minha folhinha e vou colocar todo o meu itinerário nessa folha, né? Ok. Primeiro look. Ah, era o look, né? Rodo look agora, sei lá, enfim. Então, é o que eu vou usar para sair de casa, né? E aí começa, quando eu chegar lá, qual vai ser, enfim, o primeiro, fazer todo o itinerário. Ah, onde nós vamos visitar? Onde nós vamos jantar? Enfim, ter todo mais ou menos já, né? Do dia 1 até o último dia da viagem. E aí, então, tendo isso claro, eu vou analisar a temperatura, eu vou lá, né? A gente tem como, hoje, né? ver essa questão antecipadamente. E aí, então, tendo isso claro, eu vou começar a montar os meus looks para dia 1, dia 2, dia 3. Normalmente, eu uso dois looks por dia, né? Às vezes o de dia e mais um à noite. É. E aí, depois que eu tenho esses looks todos montadinhos, eu vou fotografar eles. Põe em cima da cama e tira a foto do look. E aí, depois, eu vou misturar todas essas peças e vou usar um ziplock. E vou fazer as blusas, por exemplo, vou colocá-las todas num rolinho, vou fazer um rolinho com essas blusas e vou colocar dentro daquele saquinho ziplock. Aí, eu vou fazer um dos shorts, põe tudo lá dentro e aí fecha porque se vazar alguma coisa na minha mala não vai manchar, né? E aí, vai ficar tudo bem compacto também e não vai ocupar muito lugar. E aí, eu vou analisar os calçados, monta o look completinho. E look que é look que tem pelo menos seis itens. Eu vou lá colocar a minha blusa, vou colocar o short, vou colocar o calçado e aí, eu vou colocar meu brinco, vou colocar o meu, enfim, meu colar, se eu quiser, minha bolsinha, essa de, né? E aí, eu vou tirar uma foto. E a ideia é que eu possa usar o mesmo calçado, os mesmos itens em vários looks. Aí, entra um detalhe. vou poder lavar minha roupa no local? Não, vou ficar num hotel, sei lá, não vai ter lavanderia, vou ficar só um dia, não dá tempo de mandar lavar, de buscar, enfim. Coloca um, dois ou três cabides no fundo da mala, lava a roupa na pia do hotel e deixa penduradinho, vai pro passeio, lava aquela peça e quando volta, ela já vai estar seca. E aí, o que ajuda, se eu, né? Eu não vou precisar levar tanta coisa. Verão é melhor ainda. É. Então, o vapor do banheiro, ele ajuda a desamassar também. O secador, se eu colocar logo depois de todo aquele vapor com o secador, a peça fica, né? Enfim, e segue e usa pro look dois, look três, conforme eu fiz as minhas fotos. Um dia, teve uma amiga minha, ela ia pra Europa e ficar um mês. E, tipo, ela ia chegar, os locais que ela iria visitar era, tipo, inverno e verão, né? Pelo... Então, assim... Quando eu cheguei lá, ela tava com três malas, aquelas grandes já, prontinhas pra, né? Encher, levar, enfim, ela achou que ia precisar de tudo isso. E aí, no final das contas, nós montamos 60 looks e coube tudo na malinha aquela de colocar em cima no... na parte, sabe? De poder levar de mão. Então, e no final, ela nem usou todos os 60. Então, eu sempre já deixo alguns a mais pra garantir. E coube tudo na malinha de mão e deu super, super certo. 30 dias, verão e inverno, numa malinha de mão. A Gíria tá falando pensa em pute Missouri super colorida. Ah, estampa da marca, Dô? Aham. Olha aqui, a Vivian tá falando assim, por falar em alongar, o que fazer com o armário 36 que passou pra 40? Ai, amiga. Olha só. Realidade de muitas mulheres. Um armário 36 que passou pra 40, você tá bem aberta, tá? Não fica de, ó, de coisinha na sua cabecinha, não, tá? A gente vai só ajustando, a calça você muda, compra uma maiorzinha, né? Mas a parte de cima sempre dá pra aproveitar, né? Tá tendo muito, Simone. Encontro de amigas aonde estão acontecendo trocas. Claro, é. Nesse período agora. O corpo de muitas clientes mudou. Então, eu acho que tá na hora de ter um bazar do bem aí, viu? Pra fazer essas trocas. É, não é verdade? O bazar do bem teve um crescimento de mais de 100% no período da pandemia. Em função disso. O bazar do bem é uma ideia que a Patrícia super apoia, né, Patrícia? Trabalha direto com o bazar do bem e as pessoas meio que trocam, trazem suas peças, elas ganham crédito por aquela peça, que ela pode trocar por uma outra peça que lhe interessa, entendeu? Super legal isso. E ajuda a entidade. Eu tenho um pouco de problema com isso, porque, porque, mas tipo assim, bolsa, acessórios, super dá certo, gente. Eu tenho um pouco de problema com isso, porque eu peso, sei lá, não sei quanto eu tô pesando, eu acho que eu tô pesando 57 quilos, eu tenho 1,65m, ou seja, eu sou magra, né, já tô ficando meio coroa, né, aí foi meio difícil de achar o pessoal assim, né, do meu corpinho, magrinho assim. Mas a maioria do pessoal super consegue, né, principalmente tipo assim, as mulheres são mais com calça, né, mas, pô, vestido, é jaquetinha, super, é açúcar da benca, né? Sim, e às vezes é aquela questão de ter uma peça nova, né, aquelas borboletas do estômago, só de ter alguma coisinha diferente, né, então, é uma ideia que eu percebo, assim, que tá tendo bastante, esse, ah, juta as amigas, faz alguma coisa e vamos trocar, o que tu tem aqui? Vamos trocar. Né? Então, é uma sugestão, porque daqui a pouquinho meu corpo volta e eu acabei não indo lá comprar um monte de peças, né, num valor mais elevado por um curto determinado, né, tempo, então, é interessante comprar dessa forma, fazer troca de alguns itens e daqui a pouquinho quando vê meu corpo tá voltando e aí eu não investi tanto valor assim. Isso é muito legal. Agora, essa história que você falou da mala, de botar no zíper lá do bag, isso é muito interessante. Eu vou viajar agora no final do mês e já vou usar esse método. Ainda, olha só, ainda vou tirar uma foto da minha mala pra vocês morreram. Olha aqui, ó, isso aqui, ideia, Patrícia Herman. Os acessórios, coloca tudo dentro da bolsinha, né, vai levar uma bolsa de viagem, geralmente a gente leva pra sair à noite, ali já põe os acessórios também, já põe meia dentro do sapato. A ideia é ganhar espaço. E também é interessante, por exemplo, ah, vai viajar com o marido, namorado, não coloca toda a sua roupa numa mala e toda a roupa dele numa mala. Já pensou se uma delas é extraviada? Alguém fica sem... Exato. Então mistura um pouco, coloca um pouco das coisas de um... Tipo, leva um kit básico de sobrevivência em cada uma das malas e principalmente pelo menos um look pra pelo menos um dia na mala que vai na mão, né? Porque se as duas forem extraviadas, e aí? É. Isso é incrível. Só que já... Quando você vê do estresse acontece, né? Com certeza. É. Então, e aí quando vê só no espaço... E aí, Patrícia, o que é que não pode faltar numa mala independente de onde você vá? Tênis? O que você me diria? É, o tênis sim, né, Simone? Porque assim, a gente nunca sabe, pontos turísticos nem sempre são locais que são limpos, né? Então, por mais calor que esteja fazendo, às vezes tá com o chinelinho, tá com a sandália, às vezes não é tão higiênico, então... E tem uma coisa que não está na biografia, tá? Isso eu inventei, criei, desenvolvi a partir das minhas viagens. Eu amo um tênis branco de couro, sem tecido, vai que chove, alguma coisa assim, né? Porém, a gente vai, né, caminhando e ele vai encardito, ele vai ficando feio, vai ficando sujo, aquela, né? Então, eu sempre tenho os meus lenços umedecidos, que daí eu uso pra, né, enfim, e eu levo graxa branca e passo. Ele fica sempre branquinho, mas não impõe a mão, é aquela uma que tu tem uma espondinha na ponta. Ah, eu sei. E aí passa e ele fica branquinho, né? E tá sempre com... E assim, é muito importante pensar que, ah, embora, sei lá, ser uma viagem importante, ah, vou até o litoral, eu vou, né, um passeio aqui perto, ok. Mas quando eu for, por exemplo, fazer fotos que eu vou olhar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? Cuidar pra não olhar, gente, o que eu tava vestindo naquela viagem, né? Meu Deus, parece uma... Claro que, né, é sempre história da moda também, naquela época, né? Se usava a gente... Mas é interessante observar, assim, pra ter, por exemplo, itens clássicos, atemporais, que aí, eventualmente, se eu olhar as minhas fotos, eu não quero ter aquela sensação, pelo amor de Deus, ninguém acha o meu álbum porque eu não quero que ninguém veja, né? Então, se esse for o meu perfil, eu vou optar por alguns itens que são mais atemporais, que não, né? Enfim, que não necessariamente são quadrados, mas que são elegantes, que são itens clássicos, né? Então, é bem interessante. Deixa eu dar um oi aqui, ó. Iraci, minha amiga de Chicago, Illinois, tudo bem, querida? Que bom que você está aqui, ó. Que bacana, que bacana. Eu tenho a última perguntinha pra você, que é, e o tal do pretinho básico? Esse pretinho básico, ele é muito funcional, porque eu posso usar ele com um tênis e uma jaqueta jeans e um colar bem colorido, eu posso usar ele com uma bota e um casaco por cima, eu posso usar ele com escarpão e alguma capa, alguma coisa mais, então, independente do que vier, eu vou estar armada, eu vou estar lá, né? Protegida pra qualquer coisa que possa vir. Então, tem algumas peças que têm esse poder, que são versáteis, talvez ele sozinho não me represente. Agora, ele permite criar infinitas possibilidades e isso vai fazer com que ele se torne muito versátil, né? Ele, na verdade, ele é um multiplicador de looks, esses itens. Aí entra t-shirt branca, t-shirt, uma camisa branca, um blazer, ai, blazer, muito formal, ai, mas usa com jeans, estampado, com paiteias, né? Então, são peças que dá pra criar muita, muita, muita possibilidade de looks. Olha só, a Anny, Anny, meu amor, um beijo pra você, a Anny, uma amiga minha, que eu já falei, você tá doida, né, amiga? Ela falou pra mim, passou três semanas na Europa com uma mala de, é, essa gente da carga dentro do avião. Eu falei, como é que você conseguiu isso, Anny? Aí, você acabou de dar essa dica do tênis, já tô até vendo ela, não é? Olha ela, super dicas. Gente, olha só, eu tenho um problema sério, quando eu vou viajar, porque pra onde eu vou, tem que estar só. E aí, porque se eu não tiver só, eu não vou. E aí, eu tenho a tal da bolsa da praia, e aí, da bolsa da praia, tem que as coisinhas da praia que a gente sempre vai, porque mulherada é um problema, né? É incrível. Mas eu já tô aprendendo agora com o seu zip bag, já olha. A bolsa de praia é a shopping bag também, quando eu vou fazer passeios, eu vou levar ela, né? Pra colocar minhas comprinhas, porque normalmente, é legal a bolsa de praia ser aquela bolsa de tecido, que você pode dobrar. Aí, tem aquela bolsinha que você usa, né? Pra ficar com as mãos livres, que fica celular, cartão de crédito, e lá dobra a bolsa de praia de tecido, deixa ela dobradinha e deixa dentro da bolsa pequena. Aí, eu vou ver alguma coisa aqui, um souvenir, vou ver algum, né? Uma lembrancinha, alguma coisa assim. E aí, eu tiro a minha bolsa de praia, vou colocando as coisinhas e deixo ela aqui no meu ombro e vou comprando as minhas coisinhas e não preciso de mais uma bolsa. Exato. Incrível isso. Só voltando aqui rapidinho no pretinho básico, gente, eu até, deixa eu falar aí, cinco anos atrás, eu não usava preto, era uma peça que você não achava no meu armário, de jeito nenhum era o preto. Se achasse, era assim, um vestido de um evento chique ou um brazerzinho, mas preto não entrava no meu armário. Porque, as pessoas têm essa mania de falar que é magro, tudo cai bem no magro. E eu cresci, minha adolescência, minha juventude toda, odiando ser magra. E o preto, ah, preto é magro. Então, era uma peça que eu não tinha no meu armário de jeito nenhum. Né? E agora que você falou que, poxa, você pode usar o preto com o colar mais colorido, você pode usar o mais colorido, isso aqui, eu falei, gente, porque eu tenho perdido, né? Porque, a gente não vestia. E uma questão é que, de fato, porque a gente tem mais de dez elementos de design e a cor é só uma delas. E sim, de fato, o preto diminui, né? Ele tem esse poder. É. E olha que interessante, não é pra todo mundo, né? Parece que todo mundo quer parecer mais magro. Temos um exemplo aqui de que não, né? O preto não entrava no teu guarda-roupa em função de tu daqui a pouco te sentir mais magra. Porém, nós temos outros elementos. Um deles, por exemplo, é a textura, né? Se tiver textura nesse preto, ele vai encorpar. Se ele for estruturado, sei lá, um vestido rodado, um tecido mais encorpado, ele vai criar o corpo que tu quiser, e sendo preto, né? Então, é só um elemento que tá sendo considerado. E eu vejo muito peças que são pré-julgadas em função de uma coisa só que é considerada, que é levada em consideração. E tem tantas outras, né? Então, às vezes, de fato, olha só, né? Esse insight aí que quantos anos da minha vida eu deixei de ter uma peça super versátil por causa de uma verdade, né? Absoluta, que às vezes a gente ouve e coloca lá como sendo. e de fato não precisa ser, né? É, a Anny tá falando que ela descobriu umas bolsinhas assim que dobra de nylon com zíperzinho que elas são ótimas, né? Muito legal. A Sandra, você vai ver, tá falando, boa noite, meninas. Só consegui chegar agora porque estava no trabalho. Mas vou ver depois. Não se preocupa que eu vou botar lá no canal do YouTube. Chá comigo. Os kits de shampoo também são, né? Enfim, pra quem viaja é muito prático. Muito legal. Gente, olha só. Nossa live tá chegando ao fim. Nossa, como passa rápido. Demais. Mas eu quero dizer o seguinte, quem chegou até aqui agora a Patrícia está promovendo um workshop que vai cadastrar de seis a oito meninas aqui do nosso grupo que me acompanha pra gente poder falar mais detalhadamente e aprender algumas outras muitas coisinhas que muito nos interessa, não é verdade? E além disso, a Patrícia Herman ela faz consultoria de imagem, ou seja, do tipo claro que isso tem um custo, né? Mas é um custo assim que cabe no seu bolsinho. O investimento. Isso, o máximo, o máximo disso que eu acho é tipo assim, você vai numa festa, vai num evento e você tá na dúvida, você tira o seu look, Patrícia, olha esse look aqui, o que você está achando? Dali mesmo ela já, olha, olha Simone, eu acho que, qual é a sua meta? É um casamento? É de quem? É um coquetel da empresa? O que você está querendo? E ali, ela te dá uma guiada e você vai sair, ó, super seguro. Como é que funciona, Patrícia? Aí a pessoa tem um FII, né? Uma taxinha que você cobre pela sua consultoria e aí tipo assim, ela precisa de um look, ela te... Como é que funciona isso? Explica aí pra gente. Então, a gente tem a opção do workshop, né? Onde a gente consegue contemplar, construir essa base, digamos, né? De cada uma das pessoas que faz parte e depois tem como se fosse um SOS. Ah, eu tenho um evento. Ah, preciso sair e gastar tantos dólares, enfim, pra comprar um look novo. E às vezes não precisa. Às vezes, esse look já tá no teu guarda-roupa. Então, eu ajudo a fazer compras dentro do próprio closet. E isso é economia, né? Eu sempre digo assim, conseguir fazer com que o valor da usada da peça diminua. Porque às vezes a gente tem infinitas possibilidades dentro do nosso próprio closet e a pessoa, ah, eu preciso ir lá buscar um outro, eu preciso sair pra comprar, eu preciso, eu preciso... E às vezes tem, né? Opções incríveis dentro do próprio closet. Então, eu atendo várias pessoas dessa forma, onde elas pagam um valor por mês e elas têm, né? Então, o contato do meu WhatsApp e elas têm direito a tantas chamadas, tantos outfits por mês, né? E aí, a gente... Ah, isso é super legal, né? Eu acho super legal. E, assim, o feedback que elas me dão é que, nossa, quanta peça eu ressuscitei do meu guarda-roupa. Quanta coisa que eu achava que eu não, né? Enfim, e assim, agora conseguem aproveitar elas mais. Sabe por quê, Patrícia? O que acontece também? Às vezes tem umas peças no armário, tipo assim, eu tenho umas assim que elas são lindas, mas nunca uso. Apesar de acharem lindas, eu nunca uso, porque, ah, não sei se isso aqui vai bem com isso, se não vai, né? E aí, a pessoa fica um pouco perdida. Nessa hora que você tem uma pessoa, olha aqui, o que você está achando disso, né? Vale muito, muito a pena. A Sandra Chá... Lembra do... Não está dizendo que ela descobriu um método minimalista. É que ela já está um pouquinho melhor agora. Fala do pretinho, você estava falando do pretinho básico. Eu ia dizer, imagina, né? Vamos imaginar que a Simone tivesse seu pretinho básico já há muito tempo parado lá no closet e aí, através desse serviço, Pathy, vamos fazer esse pretinho porque eu não uso. Não gosto de preto porque eu não... E aí, olha quantas possibilidades a gente viu aqui. Só agora, rapidinho, já deu uns 5, 6 looks diferentes com uma peça que estava parada no guarda-roupa e não estava sendo usada. Então... Você sabe quando eu percebo, assim, para mim é nítido, quando eu percebo que as pessoas realmente tem muita dificuldade de meio que se organizar para o seu look é quando... Mas isso é sempre. Aqui em Nova York é sempre que eu saio com as meninas. A gente tem o Girls Night Out, né? E a noite só sai as meninas. Ai, que delícia. Isso é muito legal. Girls Night Out. Aí a gente sai, todas as mulheres estão vestidas de preto. Eu falo, gente, na noite, entendeu? Falei, gente, esse pessoal não tem criatividade. Eu fico pensando, Porque aí chegou eu lá com um gordô, com um malhado, um negócio assim. Eu falo, aí, às vezes, eu fico até me sentindo meio engraçada. Gente, só estou eu aqui com uma roupa diferente porque você precisa ver isso. Eu não sei se as pessoas já observaram isso, mas é uma coisa que eu observo muito que eu amo badalação, olha as pessoas que elas estão vestindo, não sei o quê. E aí eu falo, gente, não tem um pino de graça. Isso está todo mundo de preto, não é? Isso tem uma dificuldade que as pessoas têm, né? Porque é fácil, é preto, pronto, vai embora, né? É, perde a autenticidade, né? Essa semana, eu vi uma frase que todo mundo nasce original e morre fotocópia, né? Vai meio que, enfim, né? E essa questão, olha uma criança, o quanto ela é autêntica, o quanto ela fala, o que ela pensa e ela faz, enfim. E muitas vezes, em função do julgamento, as mulheres acabam se sentindo inseguras e na dúvida, não querem aparecer e se escondem no preto, né? Aí tem uma dica de uma das regras de montagem de looks que, pelo menos, ter um ponto de luz. O que que é um ponto de luz? É pelo menos, ter um item colorido. Pode ser na unha, né? Pode ser no acessório, pode ser, enfim, em algum ponto onde pelo menos tenha um ponto de luz, porque senão, de fato, fica um look muito cansativo. Todo ele da mesma cor. Então, ter, ou principalmente todo preto, enfim. Então, ter um ponto de luz, assim como um ponto focal, ter algum elemento que chame, né? Que seja interessante de olhar, que chame atenção, pelo menos, alguma coisa no look. E aí, nós temos também um ponto de equilíbrio, por exemplo, se a gente for abrir aqui, olhar o decote aqui da peça, que seja na largura do rosto, que daí fica visualmente melhor de olhar. É harmonioso. E se eu quiser usar um acessório, aonde é o ponto que ele cai? Eu posso usar um mix de acessórios. Mas olhando agora ali na foto teu, acho que cai bem certinho, ó. É a altura do teu rosto e aqui que fica o pingente. Cria uma harmonia, né? Então, são várias dicas, assim, que vão dando segurança para as mulheres. Esse círculo cromático é incrível para quem tem medo de usar cor, e essas mulheres passam a ficar mais seguras e aí é um efeito dominó. Aí começa a colocar uma coisinha, depois já vai outra e já começa a criar toda uma autoconfiança e essa autoconfiança, ela vai para o trabalho, ela vai para o casamento, ela vai, né, com as amigas e quando vê a pessoa, ela renasce, né? A gente costuma dizer que aí é um reencontro com a essência, porque às vezes a essência da pessoa não é ficar escondidinha, não é ficar muito ali, basiquinha, a essência dela, não, ela é diferente, mas ela acaba se escondendo. É, às vezes a pessoa também fica um pouco insegura, né, e aí opta pelo preto, e aí você vai ver, tá todo mundo de preto, ou seja, você não sobressaiu em nada, né? É tipo assim, você é mais uma pessoa de preto. A Anny tá falando assim, incrível aqui em Nova York, todo mundo de preto pra tudo quanto é lugar que você vai. É muito engraçado, né? Tem uma questão que é comprovada também, Simone, as pessoas se vestem de acordo com o ambiente onde elas vivem. Então, quem, por exemplo, mora aí na cidade, provavelmente vai se vestir mais de preto cinza, porque é muito concreto, é muito, né? Quem mora em cidades mais litorâneas, mais, né, enfim, com calor, são pessoas que se vestem de uma forma mais colorida, enquanto que pessoas que moram mais em zona rural, né, enfim, são pessoas que acabam colocando mais tons terrosos, verdes, é mais que uma uma camuflagem, assim, conforme o ambiente aonde a pessoa vive. É muito geográfico isso também. Exato. Meninas, nossa live chegou ao fim? Patrícia, olha, eu comecei com vocês ao ar livre, tá escurecendo já. Verdade. Verdade. Eu não sei o que você falar, Patrícia. Olha, Patrícia, deixa os seus contatos, por favor. Tá. Bom, o meu WhatsApp, então, ele é no Brasil, que, né, enfim, daí é o 55+, né, Simone, no Brasil. Então, é 5196-567499. Eu vou colocar aí nos comentários, agora sim, que, né, e aí fica registrado, porque às vezes para anotar, né, enquanto está, e aí é só me chamar, gurias, qualquer dúvida, qualquer, né, questão que possa ter ficado aí, espero ter colocado várias pulguinhas atrás da orelha aí, da mulherada, de quem está sobre, né, enfim, então, né, em todos que estiverem aí nos assistindo, espero que, assim, A senhora que está falando, boa noite, Patrícia, sua linda. Muito obrigada, muito boa noite. Menina, olha, eu quero agradecer a todo mundo que viu a nossa live aqui agora, e também o pessoalzinho que vai ver depois que eu sei disso, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, Patrícia, como eu falei em outubro, aí estamos nos organizando nossas agendas para fazer um workshop, vocês não podem perder. Antes de eu ir embora, eu quero fazer uns agradecimentos, espera aí, senão eu esqueço. na realidade, eu quero avisar todo mundo que amanhã à noite no programa Altas Horas, aquele pretinho, o meu pretinho, foi entrevistado pelo Serginho Grossman, então, ele vai estar amanhã no Altas Horas. Quero agradecer também o pessoal do Bazar do Bem, né, Patrícia? Que fez uma doação bem legal lá da nossa rica beneficente para o primeiro projeto social, já quero agradecer aqui, muito obrigado mesmo pela doação que vocês fizeram, tá? É um pouquinho que chega tão longe, não é verdade? É, e é muito gratificante poder ajudar, né? É, é, exatamente. Às vezes, às vezes, é um pouquinho que a gente faz e faz tanta diferença na vida do próximo, né? Com certeza. Então, é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Beijo, 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 beijo. Boa sexta-feira, bom final de semana, tá bom? Eu vou falando por aqui. Patrícia, muito obrigada pela sua presença, tá? Eu que agradeço a oportunidade, de coração, brigadão. Nada, tchau meninas, bom final de semana. Agora é a hora de diversão. Yes. Tchau comigo, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.